Olá, crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece, sou a Day da Ateliê da Articrochê. E hoje, nesse vídeo, eu vim mostrar pra vocês esse tapete aqui, pessoal, que eu estava confeccionando, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, que eu ia mostrar ele pra vocês finalizado. Então, eu finalizei ele, pessoal, ficou lindo demais, olha, pode ver, ficou retinho, com a dica que eu passei pra vocês no vídeo anterior, você não perde os aumentos, ele fica bem certinho, fica retinho no chão, olha que bacana que fica, né? E você não precisa estar contando pontos, né? Essa é a vantagem, tá? Você perde tempinho por um lado, né? Colocando as marcações. E por outro lado, e no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês esse tapete, como eu prometi no vídeo anterior, tá? Vim mostrar ele finalizado pra vocês, olha, pessoal, ficou lindo demais! Ele ficou medindo 98 centímetros de comprimento, não chegou a um metro, tá? Se eu tivesse feito mais umas duas carreiras, teria dado um metro certinho, tá bom? Mas eu não fiz, eu não tenho essa pretensão, até porque o quarto da neném vai ser pequenininho, tá bom? Então, acho que esse tamanho aqui ficou ideal, tá? Ela gostou bastante, pessoal, ó, toda hora quer ficar mexendo, toda hora quer ficar passando a mão, quer pisar, né amor? E ela gostou bastante. Gente, quanto que eu gastei? Eu utilizei em torno de 600 gramas, tá? Um cone de 600 gramas, ainda sobrou um pouquinho, tá pessoal? Então, eu utilizei um cone de 600 gramas, utilizei aqui em torno de 300 gramas, 300, 300 e pouquinho de cru, e utilizei aqui, ó, umas 350 gramas, mais ou menos, pra estar fazendo a parte do rosa pink. Então, ficou um tapete bem bonito, como eu falei pra vocês, 98 centímetros, tá bom? Ele ficou medindo, e ficou super bonito, pessoal, uma graça esse tapete. Eu vou estar utilizando também esse tapete pra estar decorando, vou montar um espacinho, minha filha vai completar dois anos agora, e eu vou montar uma decoraçãozinha só pra mim tirar umas fotinhas dela, pra não passar em branco, tá? Não vou fazer festa nem nada, mas vou montar uma decoraçãozinha só pra mim tirar umas fotos mesmo, e fazer aquele reuso bonitinho que a gente faz no Instagram, tá? Então, é só pra não passar em branco mesmo, e vou estar utilizando ele, e vou colocar também as fotos pra vocês lá no Instagram. Então, quem me segue no Instagram lá, vai ver em primeira mão as fotinhas. Não vou postar por aqui, tá bom? As fotinhas, mas eu vou deixar no Instagram lá, assim que passar o aniversarinho dela, tá bom? Então, me acompanhem lá no Instagram também, o Instagram tá passando aqui na tela, e vou deixar na descrição também o link pra vocês clicar e ir direto pro meu Instagram, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aí pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, e ative o sininho das notificações pra vocês não perderem o vídeo novo que eu postar por aqui, tá certo? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho